Convido a você É isso mesmo, gente Hoje eu tô aqui pra convidar todas vocês Pra um super coquetel que vai ter Da Fumi Store, tá? De lançamento de coleção, né? Não pode perder É uma oportunidade incrível Isso mesmo, neste sábado, então Dia 2 de agosto, tá? Nas duas lojas Fumi Store No Marília Shopping e no Esmeralda Shopping A partir das 2 horas da tarde Ah, das 2 horas da tarde Isso, a partir das 2 horas da tarde Até? Até as 10 horas da noite Estaremos por lá Ai, que delícia Tá recebendo todas vocês Falando coquetel de lançamento de coleção Com o direito a sorteio de brinde Com certeza Sorteio, assim, de brindes exclusivos da Fumi Store Incluindo a Mini Melissa Collection Que lançaram agora São miniaturas mesmo da Melissa Pra colecionar E a gente vai lançar isso na loja Como um sorteio, primeiramente Vocês vão adorar Super novidade Nossa, pra quem é apaixonado por Melissa, né? As moças que amam As melisseiras aí de plantão, né? Não pode ficar sem, né? Vamos aproveitar Sábado agora, então, dia 2 Né? De agosto De agosto Lá nas duas lojas Fumi Store Esmeralda Shopping Marília Shopping A partir das 2 horas da tarde Coquetel Rolando Pra lançar a coleção É isso mesmo A gente vai estar lá também Eu acho gravando, né, Java? Com certeza Vamos lá E a Java trouxe brinde aqui hoje pra gente Ai que tudo Tem que tizinho aqui Tá recheado de presentes aí É, tá bem pesadinho Tem bastante coisa legal Depois eu abro Então tá valendo pro nosso sorteio também O final do programa Azul Java, muito obrigada Muito agradeço, Mayra Fica aqui Mayra Convido a você E aí E aí E aí